Pode ser humano no ar, o podcast do Projeto Humanize, que você sabe que é uma iniciativa da Best Homenagens. Para quem já curtiu o canal, muito obrigada, dá aquele joinha. Para quem não curtiu ainda, por favor, aproveite e já se inscreva aqui, porque sempre um assunto, você sabe, de gestão de pessoas, de autogestão de carreira, de tudo que tem a ver com o mundo corporativo, com o mundo do trabalho, a gente vê por aqui. Hoje a gente tem uma convidada super especial, sempre são muito especiais, mas cada dia a gente tem um tema tão especial e tão diferente, que eu acho que vocês vão adorar. Nós estamos aqui com o Fran Quinandi. Muito prazer. Realmente, muito prazer. Estou bem feliz de estar aqui. Que bom. A gente também está muito feliz. A Fran fala sobre um tema muito importante, que deve ser cada vez mais falado, que é o tema do etarismo, né, Fran? Isso. Mas só falar sobre isso, a Fran é psicóloga com formação, com MBA em mestrado de administração, consultora em programas de diversidade etária, recursos humanos, transição de carreira. Ela é pesquisadora na área de diversidade etária e etarismo, palestrante, professora e escritora de um livro chamado Etarismo, Um Novo Nome para um Velho Preconceito. É isso mesmo? Isso aí. Olha, decorei, viu? Foi bem, foi bem. Foi bem. Fran, que legal. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo esse assunto, que é um assunto que precisa ser mais falado do que a gente tem falado. Verdade. É, assim, eu acho que eu estou num meio onde a gente fala muito desse assunto. Então, pra mim, a gente está falando muito. Mas eu acho que talvez a gente precise romper essa bolha. Não, eu não tenho dúvidas, porque eu sou de RH e eu sinto que se fala muito pouco nessa bolha de RH onde eu estou. Eu sei que você também é desse lugar, mas você também está muito pesquisadora, é professora, é tudo isso, dentro desse tema. Mas eu que estou mais na área de RH, mais no corporativo, sinto falta da gente falar mais desse assunto. Então, que bom. Vamos falar. Que bom que você está aqui. Bom, vamos lá, Fran. Bom, pode ser que etarismo seja um termo conhecido pra muita gente, pode ser que não. Então, a gente já começa conversando e falando sobre o que é o etarismo. É, etarismo é o preconceito de idade. Então, tem gente que fala ageísmo, idadismo, até velheofobia, quando é direcionado pra pessoas idosas. Mas o etarismo, ele é mais amplo, né? Na verdade, é o preconceito de idade que pode ser direcionado tanto pra pessoas mais jovens como pra pessoas mais velhas. Entendi. Mas, assim, quando é pra pessoas... Qual que é o teu ponto maior de estudo? É de pessoas mais velhas? É de pessoas mais novas? Eu imagino que são preconceitos diferentes, né? Sim e não. Na verdade, é assim. Eu comecei a me interessar pelo assunto pelos dois motivos, né? Primeiro, porque eu estava na carreira corporativa, há anos luz atrás, na área de recursos humanos. Então, eu comecei como estagiária na área de RH, no segundo ano de psicologia. Legal. E aí, em vários momentos da minha trajetória, eu sofri o preconceito por ter desenvolvido uma carreira muito rapidamente. Então, eu era, vamos dizer, a mais nova entre os meus pares. Em vários momentos, eu fui a mais nova entre os meus pares, a mais nova chefe, coordenadora, gestora. Então, eu senti muito esse preconceito, que aí você junta a interseccionalidade dos preconceitos, né? O fato de ser mulher com o fato de ser muito jovem. Então, isso já era uma coisa que me incomodava. Eu nem sabia que poderia ser algum assunto de estudo, né? Ao mesmo tempo, na área de RH, a gente tem várias questões, vários momentos onde o preconceito se manifesta. Então, eu comecei pela área de seleção, que eu acho que é onde ele mais se manifesta, esse preconceito. E eu vou te perguntar sobre isso também. E era assim, eu trabalhava num banco, por exemplo, para você contratar um caixa, a idade máxima era, eu não lembro exatamente, mas sei lá, 30 anos. E eu falava, puxa, mas por que um caixa tem que ter 30 anos ou 28 anos? Eu não lembro. Por quê? Que diferença isso vai fazer nele ficar sentadinho no caixa, contando dinheiro e se relacionando com os clientes de uma agência, né? O que a idade tem a ver? Só que é assim, porque sempre foi assim, né? Como a maioria dos preconceitos. Eles não têm uma lógica que ninguém questiona. Então, em vários subsistemas de RH, esse preconceito, ele aparece, né? Na área de treinamento, né? Quando você não convida pessoas mais velhas a participarem de um programa de treinamento, porque você acha, você parte do pressuposto que eles já sabem, que eles já estão treinados, que eles já estão atualizados, não necessariamente, né? Sim. E assim, para promoções também, né? Então, por exemplo, para assumir tal posição, fulano é muito jovem, né? Ou fulano é muito velho. Então, quem que define esses marcadores, afinal? Quem que define esses marcadores? O que que a área, né? Você falou de vários assuntos aí. Mas o que que a área de desenvolvimento, né? Que às vezes simplesmente não inclui, porque fala, não, já está sênior. Quem que decidiu isso para essa área, né? E até para recrutamento e seleção também. Como é que a gente, e a gente escuta isso, eu trabalho, eu tenho consultoria de recrutamento e seleção, e o gestor fala, não, eu quero, essa idade é muito velha. E essas, assim, por coincidência, essa semana eu ouvi isso de um gestor, falando, não, essa pessoa tem 33 anos, está muito velha para a posição. 33, você viu? 33. 33. E, assim, é curioso você ver isso, mas quem determina isso? Existe? Existe alguma coisa que marque, ou, Fran, até aqui, ok, até aqui, não mais? Pois é, isso aparece em vários momentos, né? A partir de que momento também que você não pode mais dirigir, não pode mais beber, não pode mais ter vida sexual, né? Se a gente for pensar, isso aparece na vida da gente. Mas, voltando a essa questão dentro das organizações, depois, quando eu fui estudar isso, é que eu descobri que tem uma coisa que chama normas de idade. Então, as normas de idade de uma organização é que definem qual que é a faixa etária para aquele cargo, vamos dizer, para aquele nível hierárquico. Eu vou resumir, porque senão vou entrar com coisa muito teórica e vai ficar chato. Mas, por exemplo, na minha empresa, né? Uma empresa, sei lá, industrial, todos os gerentes têm, em média, 45 anos, por exemplo. Então, uma pessoa de 30 não tem a menor chance de ser indicada para uma posição gerencial, porque todo mundo vai falar... Mas isso é porque é uma tradição, é a tradição da empresa, é isso? Todo mundo vai estranhar. Os pares vão estranhar, mas os que estão abaixo também, caramba, como é que essa pessoa que não tem experiência, que não tem vivência, que não tem repertório, tem condições de assumir uma posição gerencial aqui. Esse é um lado. Agora, vamos para o outro lado. Você está numa empresa onde todo mundo é muito jovem, né? E o nível, a faixa etária dos gestores é, sei lá, 28, 30 anos. Tenta trazer alguém de 50. Todo mundo vai estranhar, não só os pares, os que estão abaixo também. Você entende? Então, é por isso que quando a gente fala de cultura organizacional, a coisa é muito complexa, porque você tem que mexer na cultura, você tem que mudar. E aí eu vou dizer uma palavra que, meu Deus, já está muito batida, mas é o mindset. Você tem que fazer um trabalho para tentar verificar qual é o nível de preconceito, quais são as normas de idade dessa organização, qual é o balanço etário dessa organização. O que eu quero mudar? Por que eu quero mudar? Onde eu quero chegar? Então, as pessoas acham que simplesmente, ah, não, eu vou contratar aí uma meia dúzia de pessoas 50 a mais e eu vou mudar isso aqui dentro. Não consegue. Não funciona. Não consegue porque, primeiro... Tem uma norma implícita. Tem uma norma implícita. Quando você fala norma da empresa, é implícita. Isso, é uma norma que ninguém fala, não está escrita em lugar nenhum. Não é uma política, é uma prática, né? Porque tem isso. As empresas, elas têm políticas e práticas. Então, se você pensar em termos etários, você tem como política... Normalmente, a única política escrita que uma organização tem com relação à idade é a aposentadoria compulsória. Nem todas têm, mas muitas têm. Ou seja, a idade máxima para você dentro desta empresa é 60, 62. E isso é legal de fazer? Isso é legal. Tem a ver com a idade da aposentadoria. Então, a aposentadoria é compulsória. Então, várias empresas têm. Agora, práticas etárias, você tem várias. Por exemplo, não está escrito em lugar nenhum que você não vai contratar um auxiliar com 40 anos. Só que todo mundo vai achar muito esquisito. Essa pessoa se acomodou. Isso. Você julga mesmo. Você julga. É um pouco do julgamento. Ninguém vai pensar. Puxa, ela é mãe. Ela parou, deu um tempo, fez um sabático. E agora ela decidiu voltar. Ou a pessoa está mudando de área. Ou ela não quer uma posição de liderança. Ela não quer liderar pessoas. Ela quer uma coisa mais tranquila, para complementar o orçamento. Sei lá. Tem N possibilidades. Só que as pessoas colocam todo mundo dentro de uma caixa. E acham que todo mundo pensa igual, quer igual. E é um julgamento. E não adianta. No meu livro, eu coloco isso. Primeiro, quando você fala em etarismo, é uma coisa que você tem que desconstruir dentro de você. Porque todos nós, no fundo, temos um preconceito. E a gente foi criado assim. A gente foi criado, por exemplo, até uma palestra recente que eu fiz, um estilo meio TED, assim. Eu contei da primeira vez, vamos dizer, que esse assunto me pegou, realmente me pegou fundo. Então, eu era criança. Morava numa cidade minúscula, no interior, bem pequena. Estudava num grupo escolar. E eu era a única loira da minha classe. E talvez, nem sei se da escola, para falar a verdade. Só que, assim, meus pais são estrangeiros, de uma família de seis filhos. Todo mundo é loiro de olho azul. E aí, um dia, assim, um pouco depois que eu entrei nessa escola, uns meninos me cercaram e começaram. Por que você tem cabelo branco? Eu disse, eu não tenho cabelo branco. Não, mas você tem cabelo branco, sim. Por que você... Aí começaram, velha, me chamaram de velha. Primeiro que eu não achava que velho fosse alguma coisa ruim. Meus avós moravam fora do Brasil. Não tinha muito contato com eles. Mas, assim, olha como começa a se formar dentro da gente uma imagem. E aí, eu comecei a sofrer o que hoje a gente chama de bullying. Mas era uma coisa, assim, que eu ficava super chateada, porque todo mundo quer ser incluído dentro do grupo. E eu não conseguia ser incluída porque eu era diferente do grupo. E aí, quando um dia eu resolvi me trancar no quarto e cortar meu cabelo, e cortei tudo, eu era pequena. Aí que minha mãe descobriu o que estava acontecendo. E por mais que ela conversasse comigo, para mim já estava uma coisa dentro da minha cabeça que velho não era uma coisa boa. Não era bom, claro. Te fazia ser excluída do grupo. De alguma forma, se você é velho, eu não faria grupo. Então, é aí que começa o preconceito dentro da gente. Por isso que ele é tão difícil de desconstruir. E ele pode acontecer de várias formas com as pessoas. Então, comigo, essa foi, vamos dizer, a primeira vez que aconteceu. E depois, dentro da empresa, vendo essas coisas acontecerem, tanto nas práticas como nas políticas de RH, aquilo me incomodava demais. Porque, principalmente quando você é jovem, e aí não é nem, porque vão falar, ah, é preconceito, ela falou que é jovem, não é isso. É que quando você faz a faculdade de psicologia e você decide trabalhar em uma área de RH, você vai num idealismo assim, a mil. É verdade. Vou transformar, vou ajudar. Eu vou ser o agente de mudanças nessa organização. Eu vou mudar tudo. Quando você vê que você não consegue mudar nada. Primeiro que sozinho, você não muda nada. Você até pode provocar as pessoas por uma reflexão. Mas sozinho, eu acho muito difícil você conseguir mudar. Então, aquilo me incomodou, me incomodou, me incomodou. Só que assim, eu não sabia nem nomear, e eu não sabia que tinha alguma coisa que estudava isso. Eu não tinha argumento. Quando um gestor falava para mim, não, tem que ser, no máximo, sei lá, 28 anos, eu discutia até onde dava. Então, assim, já na seleção de currículos, a gente já fazia a seleção de idade. E isso nas outras empresas que eu trabalhei foi a mesma coisa. E depois piorou, porque eu virei headhunter. Quando eu saí de empresa e decidi, eu vou empreender e coisa e tal, eu virei headhunter. E o headhunter, ele recebe a coisa assim, né? Gerente de produto com experiência em biscoito, com no máximo 28 anos. Então, é assim, é o super top, top, com uma idade mega baixa. E aí, você vai discutir até o cliente. Você discute também até certo ponto. Então, é assim, Fran, não queremos, não encaixa, não dá para trazer alguém com uma idade acima de, sei lá, 30, 35, 40, dependia do cargo. Você está falando do fit cultural também, né? Então, assim, tem uma startup, não adianta você chegar hoje e falar, quero colocar o pessoal de 50 a mais aqui. Não funciona assim. Então, como que funciona, Fran? Como é que a gente consegue... E a importância desse 50 a mais dentro dos negócios também, porque a gente vê que isso vai acontecendo. Você vai fazendo 50, você fala, de repente a pessoa tem 46 e, sei lá, quer ser auxiliar. E aí, na hora, já vem um pré-julgamento. Não, mas auxiliar por quê? E a gente fica imaginando o que possa ter acontecido na vida dessa pessoa e já desqualifica, né? Já, não tem potencial. Não tem potencial. Você já põe um carimbo. Sim. Se a pessoa com, sei lá, 40 anos não teve um cargo XPTO, é porque ela não tem potencial. Como é que eu vou trazer uma pessoa dessa acomodada para a minha organização? Como que você acha que a gente, como agora, né, já fazendo a segunda pergunta já, como você acha que a gente deve olhar um currículo, então? Pessoal de recrutamento e seleção, a gente que trabalha com recolocação, com toda essa área, como que você deve olhar um currículo? Então, essa é uma pergunta difícil, porque, assim, a gente já começou a ter algumas empresas que trabalham com seleção às cegas, né? Onde você não coloca idade, você não coloca nenhum rastro onde você possa perceber, julgar alguém pela idade. E algumas foram além, inclusive, fazem a primeira entrevista online sem ver a cara da pessoa, né? com uma coisa assim que embaraça e tal, para você não ver a aparência, né? Que também é outra coisa, né? Porque, sério, você deixaria de comprar um carro porque o seu vendedor é feio, né? Quer dizer, essa coisa da aparência também é outra coisa que incomoda demais, mas é assunto para outro podcast. Ou a gente pode marcar, a gente pode agendar. Mas, assim, eu acho que a mudança começa assim, a área de recrutamento e seleção nunca foi muito valorizada, né? Então, eu, por exemplo, comecei lá no segundo ano de faculdade pela área de seleção, né? No terceiro, eu já era chefe de seleção, né? De um banco multinacional. Então, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né? Do que é um negócio, da estratégia de um negócio, da diferença que pode fazer a questão etária, de você ter mais ou menos idade, né? Então, tem várias coisas assim que você não... Que quando você é muito novo, você ainda não tem um repertório para conseguir estruturar esse tipo de pensamento. Bom, então, hoje, algumas empresas já têm business partner, que são pessoas que já têm uma formação mais legal, já têm uma experiência melhor, já têm um nível de maturidade melhor, que conseguem fazer essa discussão. Só que, quando a gente faz um trabalho de diversidade numa empresa, a gente percebe que o X da questão, muitas vezes, não é a área de RH. São as lideranças. Perfeito. Então, aquela história de se a liderança não está comprada, você não consegue entrar, é verdade, porque quem é que define? Por mais que RH possa fazer, possa apresentar um currículo assim assado, ou uma pessoa assim assada e tal, eu estava nesse papel de questionar por que um caixa tem que ter X anos. Só que, se assim, a pessoa que vai... O gestor está lá e ele não quer, porque ele acha que uma pessoa assim é acomodada, é muito velha, ou não vai produzir, ou sei lá, todos os estereótipos negativos de idade ele carimba naquela pessoa, ele não quer nem saber. E quando você fala que ele acha que a pessoa muito velha não vai produzir, não vai mudar, ele não está mudando. Ele está falando, na verdade, muito sobre ele mesmo. Exatamente. Eu não vou mudar, eu acredito que é assim, então não traga essas pessoas para cá. É por isso que um trabalho bem feito de diversidade etária não é um trabalho de curto prazo. Não é um trabalho de você contratar cinco, seis pessoas e jogar dentro da organização e pronto. Então você tem que fazer uma sensibilização, você tem que trabalhar as lideranças, a cúpula, primeiro a alta liderança, já começa daí. A alta liderança tem que entender que isso é um diferencial. E que diferencial que é esse? Então já está comprovado, tem vários artigos, nacionais e internacionais, mais internacionais, que mostram que a diversidade etária, ela traz inovação, engajamento, que mais, representatividade. Porque, vamos pensar, você é cliente de um banco, você tem mais de 50 anos. Por que aquele banco não tem uma pessoa, um funcionário, sei lá, com mais de 50 anos no atendimento, ou que possa entender as dificuldades que você vai ter no atendimento? Cartão de crédito é a mesma coisa. Ontem até o meu marido estava com uma queixa absurda, porque ele falava, gente, não é possível, não é possível que não tenha alguém para parar e pensar, era uma história de pontos de cartão, parar e pensar na dificuldade que é de você conseguir resgatar esses pontos. Será que alguém já tentou fazer esse resgate, internamente já tentou ver como funciona? Porque não adianta nada eu ter milhares de pontos e na hora que eu preciso eu não consigo resgatar, porque a coisa é tão complicada, tão complexa, que não tem alguém para pensar de uma forma simples, de uma forma que, quer dizer, isso, ele, uma pessoa com 60 anos, se queixando. Talvez seja simples para alguém, sei lá, de 25. De quem programou, talvez seja simples. Exatamente. Então, quando você tem internamente representatividade, você tem pessoas que estão pensando como ter o cliente de todas as faixas etárias. E aí eu estou falando de diversidade etária mesmo, de gerações. Você tem que ter pessoas jovens e você tem que ter pessoas velhas. Faz todo sentido. E quando você fala de representatividade, eu não sei se se baseia pelo número da população dentro da empresa. Sim, normalmente sim. Como que isso seria dentro da empresa? Quanto percentualmente isso existe dentro da empresa os 50 a mais, os 60 a mais? Olha, a gente, quando faz um trabalho desses, a primeira coisa que a gente faz é o tal do balanço etário, para ver quantas pessoas por nível hierárquico com mais de 40, 50, 60 você tem, por exemplo. Que normalmente é onde o calo aperta de pessoas mais velhas que você não tem. Mas mesmo você tendo, e normalmente quando você tem aí, vamos falar de empresas multinacionais que já tem talvez um pouco mais de, sei lá, maturidade para lidar com isso, você tem aí alguma coisa entre 13% e 15%. Esse é um índice excelente comparado com as outras empresas aqui no Brasil. Agora, se você olhar o número da população, 50 a mais no Brasil, é, se eu não me engano, porque eu não sou muito boa nessa questão de números estatísticos, isso muda muito. Mas, se eu não me engano, é 25%. Um quarto da população tem mais de 50 anos. Então, você vê que a gente ainda está longe de chegar numa representatividade. E aqui eu estou falando de empresas normalmente multinacionais, grandes, né? Se a gente for olhar, olhar mesmo para o todo, a gente percebe que a gente tem N problemas aí ainda para, assim, um caminho longo a ser trabalhado. Não, sim, sem dúvida. Então, a gente pode imaginar que um bom número de 50 a mais dentro das empresas estaria entre hoje, entre 13% e 15%. É, não, isso é o que as empresas que têm um número melhor normalmente têm. Um número bom seria até 25%, né? Sim, 25%. Mas aí vem uma dúvida aqui, Fran. Muitos de 60 a mais também estão aposentados. Decidiram que não querem mais. Então, se eu pegar os 25% cru, talvez não seja tão honesto. Verdade. Mas, então, eu acho que, lógico, é por isso que essa questão de número eu nem acho que é tão importante. No sentido de que você, primeiro, você pode ter lá seus 15% acima de 50 anos, só que são pessoas que estão na empresa há 20%. Agora, vamos lá, vamos olhar nos últimos 2, 3, 4 anos. Contratação. Quantas pessoas você contratou com mais de 40, 50, 60? E aí você começa a perceber não tem, né? Zero. E nesse ponto de contratação, o etário, e aí eu não sei se eu posso falar dos mais velhos que sofrem, porque uma coisa é você ser jovem, ser promovido. Então, acho que isso é um sofrimento diferente, né? Mas você, de alguma forma, você passa na seleção, né? Do que o pessoal que é mais velho. E é muito engraçado, até esse nome velho é uma coisa que é pesada. Por quê? Porque tudo que é velho, hoje a gente joga fora, Fran. Então, a gente já cresce com essa coisa do velho, quebrou, joga fora, tá com uma dor, então não vou contratar. É isso que a gente ouve e cresce ouvindo. Mas hoje os nossos 50 a mais são outras pessoas do que os 50 a mais. A minha avó, quando tinha 50, eu já achava que ela era a minha avó. Com certeza. Hoje, com 50, minha mãe tem mais de 60, eu não vejo isso nela, né? Não, ontem eu estava encaminhando a minha bio para uma pessoa que me pediu, e aí ela falou, não esquece de colocar o tempo de experiência que você tem na área de RH. E eu falei, caramba, são quase 40 anos, eu tenho 59, eu comecei com 19, 20 anos na área de RH. E aí eu falo, isso dá uma impressão de uma coisa desatualizada, velho, e é tudo que eu não sou, eu estudo o tempo inteiro, eu estou dentro das empresas que estão mais à frente, eu estou em empresas fora do Brasil, inclusive, sabe? Discutindo esse assunto e tal. Então, assim, é um ranço que a gente tem com essa coisa etária, né? E a outra coisa que eu não quero perder o gancho aí que você falou sobre esse negócio dos aposentados. As empresas, elas têm uma forma de contratação que elas, há muito tempo que elas não questionam. Elas querem que todo mundo trabalhe da mesma forma. Então, teve um programa até que a gente, eu trabalhei junto como parceira de uma consultoria que eu sou parceira de várias consultorias, né? Então, num desses projetos, o grupo 50 a mais foi efetivado. Então, eles eram, vamos dizer, terceiros durante o tempo do programa e aí, depois, eles foram sendo contratados dentro de áreas normais naquela empresa. Certo. E aí, a proposta, né? Eles estavam como terceiros trabalhando seis horas e a proposta era para trabalhar em período integral. E uma dessas pessoas não aceitou. e assim, ficou todo mundo chocado, né? Dentro da empresa, como assim essa pessoa não quer? A gente está oferecendo, porque a empresa sempre acha que ela está muito acima de você, né? Não era nem esse o caso, mas assim, foi uma coisa muito assim, como a pessoa não topou? Ela é ótima, a gente gostou muito e a gente está dando essa oportunidade de reinserção no mercado de trabalho, né? Só que essa pessoa tinha ficado desempregada há um tempo, né? Porque a gente sabe que a reinserção não é fácil. Aí ela estruturou a carreira dela como consultora, professora, enfim, como várias pessoas acima de 50 anos fazem. E aí ela conseguiu entrar nesse programa e falou, puxa, bacana, porque são seis horas, eu me organizo para fazer as minhas coisas, vamos dizer, em duas horas, duas horas de trabalho, vamos dizer, oficiais, né? e as outras à noite. Então, tudo bem, eu consigo dar um jeito ou de final de semana e tal. Agora, a partir do momento que eu sou contratada período integral, a gente sabe que período integral dificilmente são oito horas para começar. Sim, sim. Difícil. E fora deslocamento e tudo isso. Exatamente. E aí, fora isso, eu vou ter que abrir mão de todos os clientes que eu já conquistei, onde eu faço consultoria, onde eu faço várias coisas. e se trocam alguém acima e resolvem que, ah, não, não tem mais nada a ver ficar com essas pessoas mais velhas aqui ou não, queremos uma outra coisa. Acontece muito em empresa, as empresas, muitas têm modismos, vamos fazer isso, e aí daqui a pouco muda de ideia, vamos fazer aquilo e pronto, né? Aí ela falou, eu não vou arriscar uma coisa que eu demorei anos para construir, o meu, vamos dizer, a minha, como a gente fala, enfim, o nome dela no mercado e tal, para correr esse risco de novo, né? Então, se for seis horas, eu topo, oito horas, eu não quero, essa é a primeira coisa. E a empresa tem que topar que eu faça outras coisas, como funcionou muito bem durante o programa, funcionaria muito bem depois também, porque ela já é consultora, então ela já tem um perfil assim, né? E como ela, tem várias outras pessoas que têm esse tipo de questão, que, por exemplo, não fazem questão de ter uma assistência médica, né? Eu tenho a minha, para que eu vou pegar essa da empresa, eu vou abrir mão da minha, daqui a pouco me mandam embora, eu tenho que de novo conseguir as minhas carências, não, me dá uma ajuda de custo. Então, assim, as empresas, elas têm que repensar, se elas querem trazer essas pessoas, elas têm que pensar, puxa, o que a gente pode fazer, talvez até trazendo essas pessoas para discutir, né? O que te atrasa? E lembrando que trazendo, a gente também, isso impacta em faturamento, é o que você disse, representatividade, quando você deu o exemplo do seu marido, né? Que teve dificuldade ali, com certeza, uma pessoa que é super estudada, uma pessoa que é super, né? Está atualizado, agora a gente tem uma população que essa não é a fotografia da população. Exatamente. Então, muitas vezes, inclusive, outro dia eu estava vendo alguma pesquisa sobre, assim, tem milhões de pessoas sem cartão de crédito ainda no Brasil, muita, muita gente, muita gente sem conta bancária ainda. Então, tem um público aí, né? Muito grande, que precisa ser trabalhado e, mais uma vez, a questão da diversidade, Tanto diversidade etária quanto outros tipos de diversidade. Agora, que é, né? LGBTQI+, e outras, e outras, assim. Agora, o que me chama atenção, Fran, é que eu não vejo, quando se fala muito de diversidade no Brasil, porque tem se falado muito, não vejo a questão da diversidade etária estar incluída, eu vejo muito, assim, pouco de mulher, eu vejo mais a questão do LGBTQIA+, que eu acho que está mais, mais, assim, na mídia, mais claro para a gente, vejo ainda menos um pouco o caso das mulheres, né? Na pandemia, quem mais foi demitido foi mulher, né? Então, por que foi mulher? Porque ela estava em casa, talvez tivesse outras, talvez não, né? Com certeza, mais um monte de atividades para serem feitas, então, mulher foi a que mais foi demitida. e diversidade etária, eu vejo muito pouco, muito pouco, ela devia estar dentro dessa pauta, ou são coisas separadas, não sei. É, então, na verdade, eu acho assim, a gente divide para facilitar, né? Porque aí você foca, só que a diversidade etária é a que abraça todas as outras, porque se Deus quiser, nós vamos envelhecer, né? E mesmo assim, a gente tem uma idade, né? Então, assim, não importa a sua raça, não importa se você é homem, mulher, gay, não interessa. Você vai envelhecer. Você vai envelhecer. Então, assim, primeiro, a diversidade etária, ela abraça todas, só que ela agora começa a ser trabalhada, eu acho que é um pouco uma cara do que acontece no Brasil, é um pouco um modismo de seguir o que acontece fora também, mas é também de perceber, começar a perceber, porque a academia, ela cutuca, né? Ela começa a soltar artigos, estudos e tal, que aí são divulgados por grandes consultorias e tal, que começam a mostrar, olha, você podia estar ganhando mais aqui, se você tivesse isso aqui, por exemplo, eu até escrevi recente, não sei se você chegou a ver, um artigo sobre embalagens. Vi, eu li. Então, faz todo sentido. As embalagens, elas não são feitas para quem é mais velho, você não consegue ler, você não consegue ler o que está escrito aqui. E, assim, como as embalagens, vamos pensar, no mundo da moda, no mundo da moda, agora você começa a ter modelos, maduras, né? Mas, ainda assim, tem um pouco um estereótipo, né? Da mulher madura, muito bem tratada, muito bem cuidada, rejuvenescida. Rejuvenescida. Parecendo mais nova, ela não pode ter 60 e parecer 60. Isso. Apesar dos movimentos, vamos grisalhar, vamos deixar o cabelo ficar branco, tudo bem, deixa ficar branco, mas tem que ter um super corte, né? Tem que ser um super cabelo branco, não é um cabelo branco, né? Assim, normal, desgrenhado. Tem as normas, né? As normas da sociedade. Tem, tem. Porque a gente sempre teve uma coisa de velir, desculpa, juventude está aliada à beleza, né? Beleza igual juventude. Então, é muito forte isso no Brasil. O Brasil era considerado um país jovem, não é mais? A nossa pirâmide já está dando cambalhota, já mudou total. Só que, assim, ainda as pessoas têm esse velho estereótipo do país jovem, do jovem igual bonito, né? E aí, fica difícil você conseguir olhar para uma pessoa com rugas, com cabelo branco, né? E achar aquilo bonito. Então, por exemplo, várias atrizes que resolveram deixar o cabelo ficar branco, sofreram inúmeras críticas nas redes sociais, porque agora as redes sociais são a vitrine, né? Ah, está com cara de velha, não se cuida, está largada, ou... Não sei se você viu o filme do Tom Cruise, que também todo mundo falou muito, a atriz que fez o primeiro lá atrás não pôde fazer o segundo, porque, imagina, ela se deixou envelhecer, envelheceu mal. Foi uma coisa... Foi esse tipo de debate que a gente teve nas redes, né? Você tem em Hollywood várias atrizes... E ela não podia ser par de um bonitão, de um galã? Exatamente. Exato. Que coisa. É um negócio... A Mulher do Sarkozy, né? Ah, tá. As críticas do presidente... Sim, porque ela é mais velha que ele. Porque ela é mais velha, então ela tem que estar o tempo inteiro cuidando, porque senão a crítica atrás de crítica, como é que ele fica com uma mulher com essa idade... Então a mulher sofre mais com isso. Então a mulher além... A mulher sofre mais. Você estava falando da intersecção dos preconceitos, né? Isso. A mulher sofre mais. Tem uma coisa até que chama AIDS-shaming, que é um tema de estudo, que é a nossa vergonha de envelhecer, né? Como se você tivesse controle sobre isso. Então tem muitas mulheres que têm pavor de envelhecer, né? Por isso que a gente é campeão de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, botox, preenchimentos, dará, né? Por mais que hoje se fale, não, estão buscando coisas mais naturais, menos invasivas, não sei o que lá, não é bem isso que acontece num determinado nível. É lógico, é quem tem dinheiro para fazer essas coisas, né? Aí quem não tem acaba fazendo aquelas coisas terríveis que você acaba vendo no jornal, né? À noite, na televisão, que a pessoa injetou uma coisa que não faz, né? Que acabou com a saúde, com a vida dela. Então, assim, é a pressão pela mulher que está sempre bonita, pela mulher que está sempre maravilhosa, sempre jovem. As empresas não contratam você se você tem uma cara envelhecida. Sim, a informação que se passa com uma cara envelhecida é velho. Exato. Não vai contribuir, não vai trazer novidade, não vai inovar. E não pode uma ruga, né? Que é uma história de vida, são as nossas histórias de vida, estarem relacionadas a uma nossa competência, competência no trabalho. Então, esses são os estereótipos negativos de idade, né? Então, tem vários, mas, assim, no mercado de trabalho, eu acho que esses são os mais impactantes, assim, sabe? Então, que a pessoa é velha ou mais velha, madura, sei lá como a gente pode chamar, porque ainda não se chegou a um termo. É, não temos, né? Eu ia te perguntar isso. É, não temos, porque, assim, tem muita discussão. Ai, eu acho a palavra velho lindo. Ai, eu odeio a palavra velho. Então, assim, não tem um acordo com relação a como nós vamos chamar essas pessoas. Mas, o que tem, assim, os principais estereótipos, então, é baixa produtividade, uma pessoa mais velha não vai produzir tanto, é, baixo nível de atualização, por quê? Não sei, né? Por que uma pessoa mais velha não pode se atualizar? É um mistério, né? É, dificuldade com tecnologia, né? Outro dia, eu vi uma coisa que eu adotei para mim, que eu não lembro quem falou, tá? Mas, uma coisa assim, é, eu aprendi tecnologia como segunda língua, como eu aprendi o inglês, né? Então, eu não sou nativo digital, eu não sou nativa digital, eu não nasci com o iPad na mão, sei lá, mas, eu me viro muito bem, eu sou da época que fazia um curso de Lotus 1, 2, 3, e foi mudando, e fui fazendo, e sei mexer no Excel, sei mexer no PowerPoint, ou no que tiver que mexer. Então, assim, e se eu não souber, eu vou tentar aprender, né? Que eu, quando comecei a trabalhar, eu tenho 59 anos, não tinha computador na minha área, né? O computador que tinha era para, acho que, departamento pessoal, né? Até ter um computador dentro da área de seleção demorou muito, né? Até eu ter um celular que faz o papel de computador, então, demorou muito. Então, é um... A gente tem uma visão diferente, porque a gente já passou por várias coisas. Não significa que eu sou melhor que uma pessoa mais jovem, não é isso? Mas também não significa que a pessoa mais jovem é melhor. A questão é entender que as gerações são diferentes, porque elas viveram momentos diferentes e aprenderam a decifrar o mundo de formas diferentes. Então, não tem geração melhor que a outra, né? Não, não tem. Porque são complementares. E é muito bacana quando você vê uma equipe multigeracional. Eles trabalham muito bem. A coisa funciona muito bem. Porque, às vezes, uma pessoa, por exemplo, mais velha, está com uma dificuldade de mexer, sei lá, em alguma planilha, né? De fazer uma coisa mais complexa, de colocar uma fórmula e tal. E a pessoa mais jovem vem e faz isso em dois minutos. Ou mexer numa rede social, né? Puxa, como que vai? A pessoa mais jovem, né? Eu faço isso com as minhas filhas, né? Como é que eu faço isso aqui? Porque eu sei que em um minuto elas vão resolver. Eu poderia procurar um tutorial, mas é muito mais fácil aproveitar o expertise de quem tem. Do mesmo jeito, por exemplo, a minha filha, uma das minhas filhas, quando está com um problema, sei lá, no trabalho, uma dúvida, nossa, amanhã eu não sei, está acontecendo isso, eu me posicionei assim, ela vem conversar comigo, porque ela sabe que eu tenho mais experiência com relação a isso. Quer dizer, é uma troca. É uma troca. Se completam, né? Se completam, exato. E você está falando disso, eu estou lembrando de um filme, O Senhor Estagiário. Sim, esse é o clássico. É um filme brilhante, perfeito. Ele vem, ele ajuda a Anne Hathaway, né? Que é a atriz. A realmente se organizar no mundo. Ele é brilhante, e ele é brilhante, e ali os dois juntos realmente mudam tudo, né? É muito legal. É muito legal. E como esse, tem várias... Bom, eu e todo mundo vive me indicando filmes, séries e tal, eu comecei a ver agora, essa semana, uma série que se chama Júlia, que é muito legal também, que é de uma mulher que fez o primeiro programa de culinária na televisão americana. e ela já era mais velha e ela estava na menopausa. Então, é muito legal, porque mostra, sabe, as dificuldades que ela tem e se aceita naquela época como mulher e uma mulher numa fase de menopausa mais velha, né? Para fazer uma coisa totalmente inovadora, porque não existia programa de culinária na televisão. Legal. E foi um sucesso. Legal. E falando em cinema, há poucos dias a Jamie Lee Curtis, que é uma atriz de Hollywood, ela falou que não se enxerga em filmes da Marvel. Isso. E aí, eu fui dar uma pesquisada, na verdade, perdi para o meu filho, eu falei, filho, tem super-herói de, sei lá, 60 anos, assim, que seria um senhor? Aí, ele ficou pensando, pensando, não mãe, eu acho que só tem o professor Xavier do X-Men. Aí, eu falei, é verdade, eu não consegui me lembrar de super-herói dessa idade. Então, veja, a gente cresce acreditando que quem realiza é o forte, o bonito, o musculoso, né, o Imperfeitas Condições, o Capitão América, esse pessoal todo. E o restante, então, de 60, como disse ela, e acho que teve tudo a ver, não me vejo num filme da Marvel, não me vejo, e não tem super-herói nessa idade. Então, a gente já está dizendo, a gente continua dizendo isso para as crianças, para os adolescentes, que super-herói naquela idade, então, quem realmente realiza, muda o mundo e salva o mundo, é o jovem. E a velha é a bruxa. Sempre a bruxa, né? É verdade. Sempre a bruxa. Aliás, eu acho que foi a Meryl Streep que falou isso. Quando eu comecei, depois dos 40, eu comecei a perceber que só me chamavam para papel de bruxa, eu comecei a ficar preocupada, né? Porque é uma coisa assim... E é uma empresa, né, Fran? É uma empresa. A Marvel, além de estar passando essa informação com o produto deles, a empresa também, como é que está fazendo? Não está fazendo, né? Ah, então. Mas aí, quando você olha para a indústria do cinema, isso também é um capítulo... Porque no meu livro eu escrevi um capítulo sobre cinema, televisão e streaming, séries. Eu fui colocando etarismo nos esportes, etarismo na moda. Eu pesquisei sobre vários temas, né? E, especificamente, em Hollywood, tem vários filmes que eles envelheceram as atrizes. Mas não contrataram. Não contrataram. Então, eles pegam uma atriz, sei lá, de 30 anos para parecer que ela tem 60 e com maquiagem eles fazem isso. Olha que coisa mais lamentável quando tem tantas atrizes idosas que estão com dificuldade quando seguem trabalho. E no Brasil não é diferente também. Porque se você pensar nas atrizes idosas, você vai lembrar, sei lá, você vai contar na palma de uma mão, talvez, né? Ah, tem a Fernanda Montenegro, tem... Mas começa a parar para pensar na maioria o que acontece com elas, ou com eles. Com eles também, né? muitos estão conseguindo se reinventar nas redes sociais, fazendo coisas nas redes sociais e tal. A Cláudia Raia deu uma despontada, a Arifontura, né? Mas a televisão se livra. E aí, outro dia, também vi uma matéria que falava dos roqueiros, né? A maioria deles são velhos, não é? E não é engraçado que a gente associa rock a uma coisa tão modernosa, tão jovem, né? Então, eu acho que aí tem muita confusão, sabe? Na cabeça das pessoas por conta do preconceito. E o preconceito não tem lógica, nenhum preconceito tem lógica. Eu esqueci de perguntar, né? Da onde sai a gente já sabe, né? Do imaginário das pessoas que não funciona mais a partir de uma certa idade. Mas existe algum tipo de pesquisa que mostra a partir de quando eu começo a me limitar ou isso é muito individual? Me limitar, eu digo, talvez fisicamente, talvez até cognitivamente. Existe isso, Fran? É idade? Não é idade? É saúde? Não dá pra generalizar, porque assim, a velhice é muito heterogênea, né? Então, primeiro, você tem dinheiro ou você não tem dinheiro? Vamos lá, já começa daí. Você tem acesso, né, a determinadas coisas ou você não tem? Porque quando você fala, ah, ela se cuida, né? Ela faz check-up todo ano ou ele faz check-up todo ano. Tem personal trainer, né? Você tem o idoso com personal trainer e você tem o idoso que lava roupa ou que, entendeu? Que não tem acesso a nada, né? Que não tem um cartão de crédito, entendeu? Então, se você olhar Brasil, você tem isso. Se você olhar mundo, você tem isso. Então, é muito difícil você falar, ah, a partir de uma certa idade. Agora, os estudos, o que os estudos mostram é assim. Como os idosos sofrem de preconceito? Porque, segundo a OMS, de cada duas pessoas, uma tem preconceito contra pessoas idosas. Esse foi um estudo que foi lançado ano passado. Nossa! Gigante. Se eu não me engano, foi com 75 mil pessoas em vários países do mundo e que mostrou isso. Então, de cada duas no mundo. Então, não é só no Brasil. uma tem preconceito contra pessoas idosas. Então, se você é um idoso que sofre o preconceito, aquilo acaba virando meio que uma profecia autorealizada. Uma verdade. É uma verdade. Então, por exemplo, aquela avó que está lá em casa, no domingo, vai todo mundo almoçar, mas ninguém dá bola para ela. Está todo mundo batendo papo, a família se encontra, que legal. Ela está lá separadinha, ou ela está assistindo televisão, ou ela tenta puxar um assunto, mas ninguém tem muita paciência. Então, essa pessoa vai ficando deprimida, ela vai começando a se sentir velha, se sentir isolada, se sentir de lado. Então, tem muitas coisas. Ou, às vezes, essa pessoa é tratada de uma forma infantil. Vai no médico, você leva essa pessoa, a sua avó no médico e não deixa ela falar. Então, assim, o médico também não se dirige, a pessoa se dirige a quem está levando, ao cuidador da pessoa. E aí, de repente, eu paro de levar esse idoso num cinema, num teatro. Ah, para que eu vou levar? Nem houve direito. Para que eu vou levar para jantar fora? Dorme cedo. Ou, não vou servir um vinho, tem diabetes, sei lá, vai fazer mal. Você entende? Então, a gente vai excluindo os idosos na nossa vida. Não é de propósito, não é por mal, sabe? Mas a gente vai fazendo isso. Até me arrepia quando eu falo isso, porque eu lembro de muitos casos e eu escrevi algumas coisas no meu livro com relação a isso e algumas pessoas vieram me falar, Fran, eu não deixo minha mãe assistir o jornal, porque eu acho que é muito violento. Quer dizer, a partir de que momento você não tem mais discernimento para você decidir se aquilo é muito violento para você, então é a tua filha que decide que você não vai mais ver o jornal, porque é violento. Você entende? Então, é uma coisa assim, eu brinco que é um etarismo carinhoso, vai? A gente tem isso na nossa sociedade, a gente quer muito proteger às vezes os idosos, as crianças também, às vezes a gente quer muito proteger e com isso a gente impede que as pessoas cresçam ou que as pessoas vivam a vida na sua plenitude. Sim. E hoje as pessoas têm expectativa de vida muito maior. Muito. Então, me surpreende quando a gente imagina que eles virem, como eu estava te perguntando, incompetentes. Quando que o currículo deles, não, isso aqui a partir de agora não serve mais. Você estava falando, depende, às vezes tem um com dinheiro que realmente tem personal trainer, que se alimentou bem a vida inteira, teve acesso a todo tipo de alimento, a todo tipo de nutricionista que oriente, que fala, não, agora você está diminuindo cálcio, tem que aumentar cálcio, tem que... Então, essa pessoa, ela fica no mercado até quando ela quiser. Não, porque o mercado tem preconceito mesmo assim. Mas o que ela vai fazer? Ela vai fazer, como a Fran, ela vai empreender, por exemplo, é que eu já empreendo faz tempo, mas ela vai empreender ou se ela tiver uma cabeça aberta, ela vai perceber que ela tem que trabalhar em várias coisas diferentes, que a questão não é mais emprego, é trabalho. Então, que nem eu, hoje, o que eu faço? Eu faço um projeto com uma consultoria, um outro com uma outra, alguns eu faço sozinha, atendo algumas pessoas em transição de carreira. então, eu optei por fazer várias coisas, porque eu gosto, talvez porque eu seja geminiana, com ascendente em gêmeos, também tem a ver. Mas, assim, eu sempre gostei de coisas diferentes e de fazer várias coisas e conhecer várias pessoas e tal. Então, tem muita gente idosa, eu serei idosa no próximo ano, que faz isso. Agora, é um peso, o mercado não me quer. que empresa toparia me contratar por uma remuneração que seria legal para mim? Que eu mereço, porque eu tenho um histórico, eu tenho um currículo, eu tenho experiência, mas você falou de uma coisa, que é o pertencimento. Desde pequenininha, a primeira coisa que você ficava triste é porque você não estava pertencendo a um grupo. E eu sinto muito que a gente, e veio alguém aqui que agora eu não vou lembrar, que falou, eu acho que foi a doutora Elaine, que ela fala muito sobre luto, e ela falou do pessoal 60 a mais, 70 a mais, que eles começam a ficar sozinhos. E você falou, a empresa não me quer, isso é uma dor muito grande, a empresa não me quer, um grupo muito grande não me quer, eu não sirvo mais para produzir, para produzir nada, para produzir... A empresa não te quer, e tua família não te quer também, porque se você está sendo deixado de lado, e aí você começa a ver seus amigos morrendo. Sim. Porque também tem uma fase que isso pode acontecer. E aí você começa a se sentir mal, você fala, puxa vida. Por isso que a integração geracional é bacana. Porque você renova. Você renova, você está abrindo sua cabeça para outras coisas. E mais uma vez, a integração geracional é lucro, é faturamento. Eu acho que é isso que as empresas precisam também olhar. Porque não é, a gente não está pedindo caridade, não é Fran? Não é caridade. Ah, tem que incluir os 50 a mais. Eles têm experiência para isso, eles estudaram, estão se atualizando, por que não estão se atualizando? Quem disse que não? Ah, tem dificuldade. Um ou outro tem mesmo. E o César Souza esteve aqui, que é um autor de muitos livros, de tudo, e ele falou que a segunda língua que a gente tem que falar é a digital. Então, hoje, um dos pontos muito importantes, que eu acho que é quem está assistindo, isso é para o nosso público, é empresa, é também para quem está fazendo autogestão da sua carreira, é se atualizar no mundo digital. Nós não nascemos nessa época mesmo. Quando eu comecei a mexer com computador, eu me lembro, com 16 anos. Então, meus filhos não, meus filhos já mexem desde que nasceram, tem 17 e 13. Então, meu filho sabe entrar nas configurações e vai, 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 vai. Não é só a tela do WhatsApp, não, ele realmente mergulha. Então, é outro mundo. E é o que você disse, tem momentos que ele precisa da minha experiência para eu falar, não, não vai por esse caminho, vai pelo outro. E quanto a gente pouparia dentro de uma empresa quando a gente tem esse tipo de conselho? Não, não, vamos por aqui? O que vocês acham da gente por aqui? Vamos juntos por aqui? Eu acho que é isso de ir juntos, né, Fran? É, você sabe que, você me lembrou agora um case também, que eu acho que é legal contar cases, porque principalmente quem é de empresa, eu acho que é legal para pensar nisso, né? Eu dou aula na pós, e aí, em uma das aulas que eu dei, falando sobre integração geracional e tal, uma aluna falou para mim, nossa, Fran, você sabe que aconteceu uma coisa na minha empresa. Ela contou que ela é da área de atendimento ao cliente, e eles contrataram uma pessoa, uma mulher com, sei lá, 55, 60 anos, eu não lembro a idade. Aí, essa mulher entrou e tinha muita dificuldade com o Excel, muita. E aí, eles ficavam entre eles, uma turma super jovem, assim, ai, meu Deus do céu, nós vamos ter que ficar, deixa que eu faço, porque assim, não saía, demorava muito, enfim, ela tinha muita dificuldade. E aí, todo mundo meio que, ai, essa mulher não vai durar nada aqui, ela é boazinha e tal, mas não vai durar nada. E teve um cliente que ligou numa ocasião, mas assim, muito, muito nervoso, muito irritado. Segundo ela, ninguém queria pegar naquele telefone, porque era uma coisa assim, tipo, e fazia sentido a reclamação, era realmente uma coisa que tinha acontecido que não deveria ter acontecido e ninguém sabia muito o que fazer com aquilo. Pois a mulher pegou o telefone e acalmou o cliente, enfim, falou que é mandar entregar, não sei o que lá, mandar na casa dele, para ele ficar tranquilo, que ele tinha toda a razão, que não sei o que, não sei o que. Ela falou, Fran, ficou todo mundo parado, embasbacado, olhando a calma dela resolver aquele incêndio, e assim, ela estava aqui, ela subiu aqui, sabe? Todo mundo queria ficar, todo mundo queria fazer tudo para ajudar ela, porque assim, o que ela fez ali, ninguém teria conseguido fazer, ficou uma paz, ficou, sabe? Então, é isso, ela falou, naquela hora eu percebi que bacana que a gente tem uma pessoa mais velha trabalhando junto com a gente. Que legal. E foi um case, não é? Não, total, e eu acredito muito nisso. Agora, Fran, quando a gente tem na empresa o pessoal 50 a mais, 60 a mais, eles estão passando por um processo de envelhecimento, a gente sabe, o momento daqui, não sei se 10 anos, eles vão provavelmente se aposentar. Pelo menos essa é a tendência, acredito eu, né? A maioria quer trabalhar até o final, até, mas, sei lá, uma boa parte vai querer se aposentar. Quais são os cuidados que eu, como empresa, as atenções, os cuidados que eu preciso ter com essa galerinha que vai em algum momento se retirar. Não sei se é 5, se é 10 anos, mas eu, como empresa, que quero cuidar do meu profissional, que quero ter uma gestão humanizada, eu olhando para essa pessoa falo, bom, quais programas que a gente tem que ter aqui, gente, para a gente olhar para essas pessoas e eles não se sentirem despertencentes, nem sei se essa palavra existe, porque é isso. Desincluídos. 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 Estamos inventando palavras aqui também. mas por onde eu tenho que olhar, quais são os programas que eu tenho que pensar? Primeiro, o que eu queria te falar é que se a gente vai viver mais, eu já considero que a gente vai passar do 100, porque eu olho no meu entorno e eu vejo, minha mãe tem 93, eu vejo pessoas com mais de 90 anos, várias pessoas, várias mães, principalmente mães, alguns pais, mas mais mães de amigos, amigas, com mais de 90 anos. Então, a tendência é sempre que a gente passe um pouquinho. Então, essa coisa de achar que a gente tem que se aposentar com 60, sem a menor chance, porque a conta não fecha. A conta não fecha nem aqui, nem em NHS. Nem em lugar nenhum. Como que você vai fazer financeiramente para começar? E segundo, a sua cabeça tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que, enfim. Então, você tem que considerar que se antes você trabalhava até os 60, hoje você vai trabalhar sei lá, até os 80, no mínimo. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, assim, o primeiro projeto na minha vida que eu fiz foi o plano de preparação para aposentadoria nesse banco que eu entrei. Então, assim, eu era estagiária, entrei e falaram, Fran, batata quente, tem um, aqui a aposentadoria compulsória, as pessoas chegam perto da idade, não querem se aposentar, então, a gente sabe que tem alguns programas aí que preparam, vê aí, tenta montar alguma coisa. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz. Então, estruturei um projeto super legal, as pessoas tinham módulos que elas participavam disso, daquilo, enfim, o que eu vejo hoje, isso daí foi em 1900 e, peraí, 7, 6, 5, 1984. Hoje, eu vejo programas idênticos ao que eu montei. 1984? Bom, então, começa daí. Esse é um ponto. Lógico que tem empresas que estão fazendo coisas mais legais, mais modernas e tal, ou mais individualizadas, mas ainda tem essa coisa do, vamos fazer alguma coisa em grupo, vamos colocar todo mundo numa sala, vamos dar uma aula de, sei lá, sexualidade, finanças, entendeu? Fazer um pacotão e pronto. é isso que as empresas, muitas empresas têm feito. Então, assim, eu já fui chamada para, como eu sou consultora, e minha mescla é RH e diversidade etária, Fran, gostaríamos que você fizesse um programa de preparação para aposentadoria para a gente. E a minha resposta é, eu não faço porque eu não acredito. Eu não acredito em plano de preparação para aposentadoria. Já acreditei lá atrás. Eu acredito se você fizer um trabalho, um plano de educação para longevidade. Legal. Então, você com 30 tem que passar por alguma coisa do mesmo jeito que você com 60. Pode ser com trilhas diferentes, pode ser, talvez, com ênfases em coisas um pouco diferentes, mas, assim, você já precisa financeiramente começar a se preparar com 30, se não com 25. Meus sobrinhos, já com 28 anos, já todos tinham previdência privada. Eu lembro que eu falava, meu Deus, eu nunca, com 28 anos de idade, teria pensado em fazer uma previdência privada. A gente não vem da educação, né? A gente não vem da educação da longevidade também. Exato, é isso. Então, eu acho que, assim, você tem que pensar num plano de educação para longevidade. Tudo mudou. Então, você tem que estar preparado para trabalhar em empresa, em startup, né? Eu também faço parte de alguns grupos que são senior techs, startups voltadas para o mercado prateado, né? Ou para a economia da longevidade. Então, que pensam em coisas para esse mercado que é um mercado milionário, que é deixado, que ninguém está olhando. Então, assim, essa é uma outra, nossa, esse também é assunto para um podcast inteiro. parece que quem mais compra na internet é o 50+. É, então, eu não tenho esses números. Pode até ser, mas, assim, o último pesquisa que eu vi aqui... Porque, para mim, era um jovenzinho de 20 e poucos anos que comprava. Não. O que eu vi aqui, o de mais de 60, ele pesquisa na internet, mas ele gosta de fechar na loja física. Essa foi a última pesquisa que eu me lembro que me chamou a atenção, porque eu conheço vários que fazem isso. e que ficam muito furiosos quando chegam na loja física e não conseguem o preço da mesma loja na internet. Então, eu vejo na... Ah, o mais barato é na rede tal. Ah, tem no shopping aqui, eu vou lá. E aí, quando vão lá porque querem ver, querem ver se... Ah, não, eu vou fechar esse aqui. Não, mas se eu comprar na internet é mais barato. Ah, não podemos fazer o mesmo preço na internet. Isso é uma coisa que não entra na cabeça das pessoas e não vai entrar nunca, por mais que você diga ah, mas eu não tenho um custo fixo, blá, 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 não interessa. Então, a forma de trabalhar isso eu acho que precisa ser repensada. Mas, enfim, eu acho que, assim, essa economia prateada ela é muito importante, fora do Brasil e dentro do Brasil. São trilhões, eu não me lembro, é muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Que são produtos e serviços voltados para o pessoal 50 a mais. Isso. Que são desenhados, porque assim, na verdade, uma coisa, por exemplo, quando você faz uma embalagem, você deveria pensar numa embalagem, sei lá, uma lata de palmito, né? Uma lata, um vidro de palmito. Ele deveria ser fácil de abrir para quem tem 20 ou para quem tem 90. Não é o caso. Não. Para quem homem, para quem olhar. Hoje eu não estou conseguindo abrir ainda um palmito, viu, Fran? Não dá. Então, se você pensar, o rótulo, ele deveria ser uma coisa que dá para ler com qualquer faixa etária. A questão é que, depois dos 50, normalmente a pessoa está usando um óculos para ver de perto. Sabe o que é engraçado, Fran? No fim, no fim, assim, mais para frente, todo mundo vai ficar sem enxergar um pouquinho e sem ouvir. Ouvindo menos. Ouvindo menos. Quem me contou isso foi um amigo meu que é surdo e mudo. E ele falou assim, Viviane, as pessoas não sabem lidar com os surdos e mudos hoje, só que todos vão virar surdos de alguma forma. Todos vão perder a audição. Todos vão perder. E é uma exclusão gigante isso. Sim, tem gente que não quer usar, tem vergonha de usar. Ou vergonha, ou porque fica um barulho. Já me falaram isso. Fica um barulho. Os que são bons, os tops, são caríssimos. Então, assim, e aí o idoso não usa, aí que ninguém dá atenção para ele mesmo. Sim. Aí que a coisa se complica, né? Aí você imagina, é uma situação que todos vamos passar. Então, olhar para isso antes é muito interessante, é como você está falando. Não dá para enxergar o rótulo. Hoje, talvez eu consiga enxergar, mas, gente, daqui a poucos anos eu não consigo, porque a partir dos 40, dos 50, não sei, você já começa a perder um pouco da visão de perto. Isso. Mas isso não precisa me limitar se eu tiver produto e serviço para isso. É isso que as empresas podem estar prevercebendo e não estão. Por isso que você tem que ter dentro da tua empresa representatividade. Representatividade. Na hora de você desenhar um produto, desenhar uma embalagem, você pensar em todos os seus públicos. Porque, ah, eu vou, é o mesmo para você escrever, se é um banco, você vai mandar uma comunicação para o teu cliente. Será que essa comunicação é clara? A linguagem. A linguagem é acessível para o cliente de qualquer faixa etária? Então, assim, é lógico que, se você olhar, você vê por aí, ah, simplicidade é o maior grau de sofisticação. Mas não é isso que as empresas fazem. As empresas complicam muito. Por que a Apple fez tanto sucesso com o celular lá atrás? Porque foi a primeira vez que se lançou um celular que você não precisava fazer nada. ele era autoexplicativo. Então, é isso. O que as pessoas querem é simplicidade. E aí, então, voltando ao que a gente estava falando, sim, hoje, quando você fala em economia da longevidade, são produtos e serviços voltados para o público maduro. Mas você, idealmente, seriam coisas que devem servir para todo mundo. Agora, tem algumas peculiaridades que podem ser trabalhadas especificamente com esse público. algumas necessidades. Então, se tiver gente na tua empresa pensando nisso, você vai ganhar um terreno que outros não estão ganhando. E para pensar nisso, eu preciso ter essas pessoas dentro da minha empresa. Sim. Mesma coisa para publicidade e propaganda. Porque o que eles fazem hoje na publicidade e propaganda? Colocam lá ou o velhinho estilizado de paraquedas ou a velhinha Mamãe Noel. Não tem uma pessoa madura, anormal numa propaganda, numa publicidade. Então, eu já fiz vários trabalhos de sensibilização dentro de empresas de publicidade e propaganda que só tem pessoas muito jovens. Então, numa delas, a pessoa que me contratou tinha, acho que, 40 anos. Ela falou, Fran, eu sou a única pessoa com 40 anos nessa empresa. Todos têm, no máximo, se eu não me engano, era 29, 28, 29. Então, eu sou a velha da turma, era uma mulher. Eu sinto preconceito quando eu falo as coisas e tal, pelo fato de ser mulher e pelo fato de ter 40 anos. Então, eu fico muito preocupada em como eles conseguem transmitir uma mensagem para um cliente acima de 40 anos. Porque se eles, aqui dentro, têm o preconceito com essa pessoa, eles não vão conseguir desenhar nenhum, não vão conseguir acessar essa pessoa. Então, olha como a coisa... E aí, eu não compro dessa empresa. Exato. Ou eu até compro até aparecer uma que vai me valorizar. Por que os influenciadores digitais maduros fazem tanto sucesso entre as pessoas mais velhas? Porque passam essa credibilidade, porque a pessoa olha e fala, nossa, a Fran usa. Então, puxa, deve ser bom que ela tenha um senso crítico ali, ela não ia comprar isso se não... Entendeu? Então, porque essa coisa da referência é importante para esse público. Por isso que eu tenho que estudar gerações. O que é importante para quem tem mais de 60? O que é importante para quem... O que você valoriza? O que a tua geração valoriza? Então, a pessoa de marketing dentro da minha empresa, ela tem que ter esse olhar. Ela tem que olhar e olhar as gerações, estudar as gerações para poder fazer tanto a propaganda certa para atrair mais clientes quanto eu ter, talvez, essa pessoa lá dentro, talvez não, com certeza, essa pessoa lá dentro para poder saber comunicar. Sim. Perfeito, muito bom. E o etarismo, ele também está dentro da pauta de SG. Outro dia, a gente teve um convidado aqui e a gente conversou um pouco sobre SG. Quando a gente terminou o podcast, foi muito curioso, porque aí os meninos falaram assim, olha, eu acho que falou bastante do E, né? E do G. Bastante de governança, mas eu acho que faltou um pouquinho de social. E é verdade. depois a gente falou, poxa, é verdade, a gente falou pouco do social e talvez é o que vai mover todos os outros, né? Como que o etarismo tem que estar, como que as pessoas têm que, quem está dentro das empresas que está trabalhando com SG, como que deve se aproximar desse tema, como a gente deve incluir isso no dia a dia? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Assim, na verdade, eu tenho me aproximado um pouco desse assunto, mas também vou ser muito franca, ainda não é uma coisa que eu mergulhei a fundo, mas o que a gente percebe, por exemplo, hoje até eu fui num almoço antes de vir para cá e exatamente uma das coisas até que uma pessoa comentou é assim, o importante é a pessoa conseguir resolver o problema. Se ela vem de Harvard ou se ela não fez faculdade, isso não interessa. Eu quero saber, você consegue resolver meu problema? Você consegue, né? Você vai pegar todos os seus conhecimentos e você vai resolver o problema. Então, eu acho que, assim, muitas empresas estão percebendo isso cada vez mais, né? Que a gente está, que a gente precisa valorizar as pessoas, né? E não os diplomas, os currículos, enfim, os rótulos. Eu, como empresa, então, você está falando valorizar as pessoas, né? E não os rótulos, né? Que elas trazem, né? As rugas que elas trazem. Ou então, porque é muito jovem também, que também a gente sabe, a gente sabe que sofre com isso. Então, eu, como empresa, de repente, quero começar a fazer isso direito lá em casa. Quero fazer a tarefa certa. Então, eu vou olhar para a minha empresa. Quais são os passos que eu preciso fazer, Fran? Como que eu devo, né? Eu começo a sensibilizar esses meus gestores. Tem que ser mandatório? É sensibilização? A gente sabe que isso tem que ser top-down, ou seja, é o CEO, é o cara da cadeira que tem que falar por onde que a gente vai caminhar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu preciso me sensibilizar, saber que eu preciso incluir isso, porque isso, além de tudo, é faturamento, é lucro. A gente já falou isso aqui. Então, por onde eu começo? Ah, não. Quero mudar. Quero começar a incluir gente diferente aqui dentro. Por onde eu começo? Eu acho que, assim, você não pode... É difícil a gente ter uma receita de bolo. Porque cada empresa tem uma cultura, tem um jeitão, né? Não adianta o CEO falar uma coisa e praticar outra, né? Tem que ser muito genuíno, né? Tem que ser genuíno. Exato. Essa é a palavra. Genuíno. Então, tem que ser assim, uma coisa... Tem que estar no DNA, sabe? Eu quero praticar a diversidade, a diversidade etária, a diversidade como um todo, porque eu acredito que isso vai fazer diferença. Não é só pelo dinheiro, mas é por tudo isso, né? Então, primeira coisa, acho assim, talvez sensibilizar de mostrar, né? Porque quando... Para a empresa, né? Quando eu vou numa empresa, me falam, tem que fazer uma sensibilização com as lideranças, porque normalmente a RH tem um pouco já um desenho, né? Então, assim, a primeira coisa é... Vamos ver os estudos, vamos ver onde que... Quais são as provas que eu tenho que esse negócio funciona? Então, acho que isso é legal. Legal, legal. São Tomé, né? Sim, a diretoria adora números, adora isso. Adora estudos. Exato. E esse é um cuidado que a RH tem que tomar. Porque a RH, muitas vezes, adora devagar com uma conversa que a cúpula não tem paciência. É verdade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito lógica, talvez pelo fato de ser filha de estrangeiro, que sempre teve uma... Eu sempre trabalhei, eu trabalho desde, sei lá, 14 anos de idade. Então, assim, sempre que eu quis dinheiro, eu tinha que dar um jeito de conseguir ir trabalhando, né? Não era fácil, né? Não que meu pai não tivesse, mas porque ele não soltava mesmo. Então, acho que essa coisa empreendedora já estava lá dentro de mim. Então, eu acho que a gente precisa... Quando você fala em inteligência emocional, eu acho que é isso. Você tem que olhar para o público para o qual você vai falar. Então, eu vou falar aqui para um grupo de engenheiros, eu tenho que falar numa linguagem que vai fazer sentido para o engenheiro. Então, eu vou falar para a área financeira, eu tenho que falar uma linguagem que vai sensibilizar as pessoas da área financeira. Eu vou falar para a RH, eu vou falar diferente, eu vou falar um outro tipo de linguagem, eu vou ter uma outra abordagem. Então, eu tenho que primeiro ver quem é meu público e como que eu me estruturo para fazer isso. Agora, o desenho do programa depende muito do que a empresa quer, né? Ah, eu já tenho um programa lá fora, eu quero replicar aqui, ou, ah, eu tenho poucas pessoas maduras ou, sei lá, não tenho representatividade ou, não, olha, estou feia na foto porque ninguém, a nossa empresa está muito atrasada nesse negócio. Então, assim, genuinamente, quem está fazendo esse trabalho, e eu acho que o ideal é que seja uma consultoria de fora, uma empresa de fora, porque precisa ter alguém que vai entrar e vai dar umas chacoalhadas, vai dar umas cutucadas que, muitas vezes, quem está lá dentro depois pode ficar desconfortável, né? Então, se eu tenho uma pressão hierárquica, talvez eu não seja tão honesta de falar as coisas que eu estou vendo, né? E essa é a grande vantagem do consultor, você faz um diagnóstico e você vai lá e fala, olha, né? Então, normalmente, assim, um trabalho bem feito, ele envolve um diagnóstico, né? Aí eu vou fazer a apresentação desse diagnóstico, eu vou discutir com as pessoas envolvidas, aí eu faço um desenho do que seria o ideal, né? O projeto ideal. O problema é que a gente é muito imediatista, né? Eu quero um negócio que me resolva. Eu quero até... Nós estamos agora em agosto, né? Julho, agosto. Eu quero que até dezembro a gente tenha um grupo de 50 a mais aqui dentro dessa empresa. Esse programa tem que estar rodando. Então, assim, tem tanta coisa que deveria ser feito para que o trabalho realmente seja um trabalho com base, sabe? Uma coisa sustentável, né? Pensando no ESG aí, que eu acho que precisa dar uma pisada no freio, sabe? Para se reorganizar. Você não tem nada? Ótimo. Então, vamos ver. Por onde a gente começa? Talvez grupo de afinidade, né? Já tem outros. Então, vamos lá. E aí a gente faz esse desenho e depois de fazer esse desenho vamos definir quem que vai implementar. Então, muitas coisas podem ser feitas internamente, com a condução normalmente ou talvez o apoio ou colaboração de alguma consultoria. E aí você vai fazendo esse trabalho em conjunto e vai medindo os resultados, vai acompanhando, monitorando, né? Pelo menos até a coisa está rodando. Depois que a coisa está rodando, a empresa toca. Legal. Então, primeira coisa, eu preciso querer, eu como empresa, preciso querer entender a importância disso. Para que eu quero isso? Para que eu quero isso? Então, primeira coisa, para que eu quero incluir? Não é para fazer bonito? Então, já para por aí que não precisa, né? É para sinalizar a virtude? Pode deixar, não precisa continuar fazendo porque não vai ser sustentável. Ah, não, quero fazer isso porque eu acho que eu vou ganhar, as pessoas vão ganhar. E eu imagino que quando... E tem muita dificuldade, né? Você está falando de recolocação, Fran, de transição de carreira. A gente teve uma pessoa aqui, a Thalita, que falou muito de transição de carreira e a gente conversou, meu, depois dos 50, dá para fazer transição de carreira? Aí ela falou, parece que as pessoas estão pulando no abismo, por isso que as pessoas têm tanto medo de transição de carreira e, na verdade, isso deve ser estruturado. Quem não achou ainda, assiste o da Thalita Tofanelli, foi muito legal, foi um podcast bem legal que a gente viu aqui. E o que tipo de... Você trabalhando com transição de carreira, conta para a gente um pouquinho quais são os caminhos que essas pessoas 50 a mais, 60 a mais, 70... Não, quero mudar tudo. Que caminho aí que dá para fazer? O que se faz? Como que você orienta essas pessoas? Porque tem muita gente que pode estar assistindo aqui agora e falar, não, poxa, dá para fazer, eu estou vivo ainda. Poxa, eu tenho 40 anos para viver ainda, não preciso ficar aguentando isso aqui o resto da minha vida. E realmente aguentando em muitas situações. Então, esse tipo de informação que a gente quer levar para as pessoas também. Então, a transição de carreira, assim, sempre que eu converso com quem quer fazer, eu sou super sincera, porque eu acho que assim, você consegue fazer sozinha se você quiser. Tá. Consegue. Tem muita informação na internet, você, se você tiver tempo, se você tiver paciência, você organiza isso para você. Então, lógico que é mais cômodo, mais fácil você ter alguém te acompanhando, porque é alguém que vai fazer o papel que o consultor faz dentro da empresa, que vai te cutucar, que vai te questionar, que vai te tirar da sua zona de conforto, que é outra coisa que se fala muito, mas é, vai tirar mesmo. Normalmente, as pessoas que me procuram têm em torno, entre 50 e 60, a sua maioria, e, assim, está em busca de propósito, que também é outro jargão, mas, enfim, é isso. As pessoas querem, não aguentam mais o que estão fazendo, a minha vida inteira eu trabalhei, sei lá, com RH e eu odeio RH, por exemplo, já tive um caso desse. Não quero mais trabalhar. Eu, Fran, trabalhei muitos anos como headhunter e chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais ser headhunter, não quero por nada, não quero. Estava ganhando muito bem, mas eu não queria mais fazer isso. E essa maturidade, ela traz muito para a gente o que a gente quer e o que a gente não quer fazer. Exatamente. Então, é isso. Você tem que, dentro de um processo desse, você vai aprender a entender melhor o que você quer, o que você não quer, o que você não faz por nada. Eu não faço de jeito nenhum. Aqui, se me pagar bem, eu faço. E aqui é o que eu quero fazer. Muitas vezes, esse caminho é mais demorado. Ah, eu dependo, eu pago aluguel, eu não posso abrir mão. Ou a pessoa já está desempregada e, bom, vou aproveitar agora e vou fazer. Então, tem várias possibilidades aí. Mas, normalmente, a gente tenta ir caminhando junto, desenhar um programa para que a pessoa consiga fazer através do autoconhecimento, olhar para dentro, entender o que ela quer e tal. E aí, fazer um plano e, dentro desse plano, ajudar essa pessoa a concretizar esse plano. Porque tem coisas que são muito desconfortáveis de se fazer. Então, por exemplo, sei lá, eu não quero mais trabalhar com RH, eu gostaria de trabalhar com yoga. Sei lá. Vou inventar um negócio assim. Então, até eu chegar, depois que eu chegar nessa conclusão, tá bom, então agora como que eu faço? Porque todos os meus contatos envolvem RH, né? Eu não tenho nem contato, né, Sarah? Yoga, para mim, é um hobby. Como que eu faço? Então, a gente começa a pensar, tentar pensar em coisas fora da caixa para que a pessoa consiga começar a pôr um pé nesse negócio, sabe? Começar a atuar no que ela quer e tal. Primeiro para ver, porque às vezes você acha que você quer um negócio e você percebe que o mercado não quer o que você quer entregar, mas o mercado quer uma outra coisa que talvez possa te interessar. Então, tem essas coisas também. Não procure trabalho, procure clientes, né? Isso, exatamente. E às vezes o cliente quer um negócio que não tem nada a ver com o que você idealizou, né? E como normalmente quem sai para fazer isso sozinho não vai fazer uma pesquisa de mercado, não vai pagar uma agência para fazer e tal, vai ter que quebrar a cara e ir arriscando. Então, aí você tem que montar um portfólio, né? Você tem que ampliar o teu networking na área que você quer atuar, você tem que fazer contatos, você tem que se vender, aprender a se vender, a fazer seu pitch, e aí por aí fora, né? Legal, mas é factível. É factível, é factível e você não precisa necessariamente ter a Fran ou algum consultor de carreira para fazer isso com você. Tendo, te ajuda, talvez, aí um pouco mais rápido ou, sei lá, abrir, coisas diferentes. Mas se você tiver tempo, paciência, né? Eu acho que você consegue também fazer. Que legal, que legal. E Fran, o que mais do seu livro, eu achei linda a capa, você ainda não trouxe nenhum? Eu trouxe. Cadê, gente? Alguém, por favor, produção? Produção. Abre minha bolsa e pode pegar, mais fácil. E o livro de Fran. Pode pegar o livro. É, ele vai pegar o livro porque a gente tem que mostrar a capa porque a gente, todo mundo tem que ler esse livro. Todo mundo que trabalha numa empresa tem que ler esse livro, entender a importância. Olha lá. Obrigada. A produção é muito competente, ela está trazendo aqui para a gente. Olha aqui, gente, vamos mostrar, vamos mostrar aqui, o Fábio, ali, né? Isso, olha aqui, que capa linda. Obrigada. Ah, eu achei linda mesmo, de verdade. E já tem uma tradução para o inglês, né, Fran? Isso, e tem uma tradução para o inglês porque eu andei fazendo umas rodas de conversa fora do Brasil, o meu inglês não é dos 100 mais, mas eu tenho francês fluente, né? Porque eu tenho dupla nacionalidade, eu sou belga. E aí começaram a me pedir, puxa, mas não tem o livro nem em inglês? Tudo bem que você não tem francês, mas não tem em inglês? E aí, por isso, eu acabei lançando a versão em inglês. Nossa, que legal. E está sendo muito interessante porque ele está caminhando pelo mundo aí. Legal. Não, esse livro é um livro obrigatório para todo mundo que trabalha, não tem como. E me fala uma coisa, o que mais dentro desse livro você acha que a gente precisa falar aqui, que talvez até aqui a gente não tenha comentado ainda? Eu não li ainda, né? Então, spoiler. É, esse vai ficar para você. Olha, pega o índice, pega o índice e aí você me pergunta. Mas o que eu posso já adiantar é talvez a parte dos depoimentos, tem uma parte no final. ele já está na segunda edição, eu lancei em novembro do ano passado. Conta para a gente algum depoimento, conta depois. Você pode contar também? Eu poderia contar, mas para ser sincera, eu não vou lembrar especificamente os que eu coloquei aí porque eu recebi muito. Conta um pouquinho. A gente vai conversar aqui e olha, aqui entra a gente. É, assim, por exemplo, dentro das empresas, depoimentos de pessoas que sentem que sofreram preconceito, ou que perderam o emprego. Teve uma pessoa que eu atendi, não foi nem que eu atendi, na verdade, na minha dissertação de mestrado, eu entrevistei pessoas que se sentiram em algum momento vítima de preconceito etário. E uma que eu acabei de lembrar agora foi um senhor que ele trabalhava como gestor de condomínio. E aí, eram vários prédios e ele cuidava dos condomínios e tal. Ele já tinha 60 e poucos anos. E aí colocaram junto com ele uma pessoa mais nova num determinado momento para que ele treinasse. Olha, de repente, você pode, quando você sair de férias, você tem alguém, você tem um braço direito, esse condomínio é muito grande, tarari, tarará. Só que, assim, na verdade, queriam que ele treinasse para mandar ele embora e essa pessoa ficasse no lugar dele. Foi efetivamente o que aconteceu num curto prazo de tempo porque ele treinou muito bem essa pessoa e aí ele foi demitido. E já estava numa idade que o mercado não tinha... Porque, imagina, um gestor de condomínio é uma coisa talvez um pouco restrita em termos de oferta de mercado. E aí ele ficou super arrasado e tal, quando eu entrevistei. E, por outro lado, sempre a gente fala que quando uma porta se fecha, outra se abre, essa pessoa começou a fazer alguns trabalhos de marcenaria, que era um hobby dele e tal, e começou a atender alguns pedidos de pessoas que elogiavam. Ah, não, o senhor faria uma mesa dessa para mim? Não, o senhor trabalha tão bem em uma mesa. E ele começou a fazer trabalho de marcenaria e tal e hoje é o que ele faz. Ele está muito bem obrigado. Então, esse foi... É um case, não é nenhum depoimento, mas, na época, foi um depoimento porque ele ainda não estava nessa coisa de marcenaria. Era uma coisa que ele estava pensando que poderia ser uma saída já que ele não estava encontrando nada. Porque, muitas vezes, o hobby pode ser uma saída. Sim, sim. Quando você tem um hobby diferente ou alguma coisa que pode ser valorizada. Porque quer coisa melhor do que você quando você pensa em propósito? Fazer o que você gosta. Você falou de propósito. Eu acho que cada vez mais as pessoas... É um nome que está muito batido e tudo, mas cada vez mais as pessoas estão em busca disso. E quando a gente acha que faz 50, 60, você fala, meu, peraí, que história que eu vou deixar aqui? Eu acho que é isso que bate pesado. Qual é o meu legado? Qual é a minha pegada? Quando alguém olhar isso aqui vai saber que fui eu que deixei essa pegada nesse lugar. Então, eu acho que... É um questionamento... Grita isso, né? É um questionamento muito importante. E, aliás, você me lembrou. Uma outra coisa que a gente não falou, que eu falo no livro, é sobre o nosso medo de envelhecer. Começando pela... Porque, assim, você envelhece a partir do momento que você nasce. É verdade. Nasceu, você já está envelhecendo. Mas a gente tem muito medo de envelhecer. Porque a gente tem medo do que a gente vê. Do que a gente faz. Ou do que a gente pratica. Exato. Essa é uma coisa. Mas a gente tem medo da morte também. Também. Que a gente sabe que vai acontecer. Que pode acontecer muito antes da gente envelhecer. A gente vai postergando. Mas é um assunto assim que... Não vamos falar sobre isso. Não, não vamos. A gente já conversou bastante aqui. Enquanto isso é um... Um tabu. Um tabu para a gente. Exatamente. E o nosso medo da morte tem a ver... O nosso medo de envelhecer tem a ver com o medo da morte. Medo do... Daquilo que a gente não pode controlar. Né? Eu quero controlar. Nós somos muito controladores. Né? Então, a morte é um negócio que eu não posso controlar. Agora, imagina a morte, né? É... Com uma doença crônica, incapacitante, sei lá. Ou que você perda a sua lucidez. Ou que você não consiga mais se movimentar. Eu acabei de lembrar até uma coisa engraçada. O Abílio Diniz sempre foi esportista e coisa e tal. E eu... Uma vez eu vi uma palestra dele que eu achei o máximo. Porque ele fala assim... Se você olhar... Ele falou... Eu não me lembro... Não sei qual é o percentual, mas assim... A maioria dos velhos, dos idosos, tem problema de joelho. O joelho é que faz... Que te leva. Te faz você caminhar, né? Por que que ninguém cuida dos joelhos quando é jovem? É verdade. Que é uma coisa muito óbvia, né? Então, assim... A musculação é fundamental. Porque se você quer ser uma pessoa lá na frente que vai ter mobilidade, né? Isso se aplica pra um monte de outras coisas, né? Você sabe que você tem que ter uma alimentação saudável se você não quer ter problema de saúde. Você sabe que tem que fazer... A gente sabe a maioria das coisas. E, na verdade, é isso que limita, então, né, Fran? Quando a gente fala... Ah, não. Tem 50, 60, sei lá. Vai onerar o plano de saúde. Isso. Se pensa nisso. Se pensa nisso. Se pensa nisso. Vai olhar meus exames. Eu aposto que tá melhor do que muita gente de 25. Olha que beleza. Por quê? É verdade. Porque eu acompanho, eu monitoro, eu tomo cuidado. Porque eu acho que isso aqui é o meu veículo. Sim, sem dúvida. Só que eu não posso trocar. Então, ele vai ter que durar. É verdade. Não, perfeito. Tem que fazer manutenção. Se eu quero que dure, eu acho que isso é uma coisa que o Abelio Diniz falou. Por que que não se cuida do joelho? Na verdade, é o joelho e todo o resto, né? Exato. O joelho é uma das coisas, mas é todo o resto. Então, uma das coisas que vai me trazer também é empregabilidade, né? Quando eu tiro, vamos esquecer que tem preconceito, tá? Quando o que me traz empregabilidade é eu estar saudável. Então, se eu quero continuar no mercado de trabalho, se é uma opção minha continuar no mercado de trabalho, eu preciso começar a cuidar desde hoje, desde já, desde ontem. E esse é um lado. O outro lado é lifelong learning. O famoso lifelong learning. Eu não posso parar de aprender nunca. Aprender. Porque, assim, tudo muda o tempo inteiro. Sim. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro aprendendo, né? Eu tenho que ter essa sede, essa curiosidade. Então, isso é muito importante. Então, cuido da minha saúde e não paro de aprender. Exato. É um eterno aprendiz. É um eterno aprendiz. Inclusive, a nossa próxima convidada, ela se descreve como uma eterna aprendiz. E é verdade o que a gente realmente é. E isso é um dos capítulos aqui que você fala, exatamente, né? Da saúde e o etarismo, né? Até quando? Exatamente. Até quando? Aí eu explico um pouco do... Desculpa, Tia. Não, pode falar. Não, eu explico das raízes do etarismo, né? Aí eu vou falando sobre as manifestações, falo especificamente do etarismo na vida das mulheres. E aí eu vou entrando na interseccionalidade, por exemplo, eu vou falando dos outros grupos que são tratados pela diversidade, ou os outros braços da diversidade, mais o etário, né? Porque quando você coloca o etário, tudo fica mais difícil. Então, pensa no público LGBTQIA+. Cada vez essa sigla aumenta. Tem um P agora também, mas enfim. Ixi, não sabia do P. É de PAN, tem. Então, assim, esse é um público que sofre muito com isso, né? Tem uma ONG que é muito legal que chama Eternamente Sou, que vocês poderiam trazer para um podcast que eu acho que é muito legal. Não, eu conheço, eu tenho contato com uma pessoa. Mas, assim, quando você fala de velhices LGBTQIA+, é mais complicado ainda, porque essas pessoas acabam não tendo o apoio, o conforto da família, né? Muitas vezes saem de casa para poderem ser quem são, e quando envelhecem, muitas vezes têm que voltar para casa. E aí, para voltar para casa, só se você voltar hétero, né? Ui! Mesma coisa, se você vai para uma casa de repouso, né? É uma... Ai, esqueci a sigla, tem uma sigla, mas enfim. Você vai para uma casa de repouso e LPI. É, acho que é isso. Você, muitas vezes, é marginalizado quando você não é hétero, né? Então, você volta para o armário. Deu um trabalhão para você sair do armário, você volta para o armário, porque senão as pessoas te invisibilizam ao quadrado, né? Porque você é um idoso gay. Sabe? Isso é motivo de bullying. Então, assim, e se você olhar para o mercado de trabalho, a mulher negra idosa é a que mais sofre preconceito. É a que mais sofre. Porque é uma mulher negra de cabelos brancos, sabe? Então, olha, quando a gente fala nessa coisa da intersecção, onde eu menos achei informação, e que eu ainda preciso pesquisar muito, é quando a gente fala de pessoas com deficiência. Porque, como a gente tem a política de cotas, eu acredito que isso talvez tenha facilitado um pouco a entrada dessas pessoas na organização, independente da idade. Mas, muitas vezes, também, de um jeito errado, né? Vou trazer porque eu tenho que cumprir cota. Não porque eu acredito no teu potencial, que você vai fazer a diferença e tal. E muitas têm que se provar, muitas dessas pessoas têm que se provar para conseguir se desenvolver. É isso mesmo. Então, é... Você acha que, dentro de... Você falando de cotas, né? Dentro de... Do ESG, no caso, será que alguém define cotas para etarismo? Para etarismo, não, né? Para idade. Para idade, né? Para... É, tem sido discutido um pouco isso também, né? É que, assim, as leis de cotas, elas foram feitas para corrigir, vamos dizer, coisas... Injustiças do passado e tal. Históricas e tal, né? Eu não sei... Eu não... Assim, na minha cabeça ainda não está muito resolvida essa questão de lei de cotas para idosos, né? Por um lado, é bom por um tempo para forçar a entrada, mas, por outro lado, eu tenho um pouco de medo que caia nessa coisa de eu trazer... Ah, então tá. Então, eu vou trazer, sei lá, X por cento de idosos para o meu quadro e vou encostar invisibilizando, fazendo qualquer coisa, ganhando um salário bem porcaria para dizer que eu tenho. Entendi. É isso que não é legal, porque tem gente muito boa que agrega muito, que pode trazer muita coisa, sabe? Então, o ideal é que não fosse por aí. Entendi. Qual que é o cenário, Fran, que você acha que... Hoje, né? O que você vê hoje, olhando para as empresas que você faz consultoria em relação a itarismo, essa diversidade de idade, o que você vê hoje e para onde você acha que a gente está caminhando em relação ao cenário? Então, eu sempre sou uma pessoa otimista para tudo. Sempre eu acho que... Lógico, porque, se você olhar, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu pensei, ah, eu vou juntar os meus temas. Desenvolvimento de pessoas, de RH, que eu sempre trabalhei com plano de carreira e sucessão, gestão de potencial, desenvolvimento de RH e tal, vou juntar isso com diversidade etária. E aí, eu comecei a ir nos meus grupos de RH, nas empresas e tal, para falar, vamos pensar num projeto e tal? E eu parecia um ET, né? Mas de onde... De onde você acha que a gente vai tirar verba para isso? Como você acha que nós vamos convencer alguém de que isso é um tema importante? Estou falando 2014, não faz tanto tempo assim. Faz tempo, mas nem tanto. Então, assim, era uma coisa que as pessoas falavam, não, não. Isso, né? Ah, então tá. Então, eu posso fazer um artigo, porque eu escrevo muito artigo, agora nem tanto, mas eu escrevia muito artigo acadêmico, apresentava em simpósios e tal, posso escrever um artigo? Então, se eu escrever um artigo, você colabora, porque eu vou precisar de depoimentos das empresas e tal. Não, mas essas coisas a gente não vai ficar falando. Porque tem isso. Eu não vou falar que a minha empresa não quer ou não faz ou não é legal. E não falar, piora a situação, piora o quadro, porque quando a gente não fala, a gente tá querendo esconder alguma coisa. É, eu acho que hoje a coisa tá um pouco diferente. Então, falando de cenário, hoje tá mais aberto, as pessoas têm falado mais honestamente sobre isso, eu já participei de várias rodas de conversa ou facilitação de grupos e tal, que as pessoas, os gestores, junto com as pessoas de RH, falam abertamente das coisas que estão acontecendo, lógico, internamente, né, dentro da empresa e tal, mas falam abertamente do que estão vendo, das preocupações com relação a isso, né, ou de preconceitos que já sofreram ou que algum parente já sofreu, poxa, meu pai tá desempregado há X tempo, eu vejo como isso é difícil, porque quando isso acontece dentro de casa, a pessoa se sensibiliza mais, né, então, eu tô nessa bolha que trabalha com isso. Então, a minha visão é muito otimista, porque eu acho que a gente tá mudando e mudando muito, né, quando eu lancei o livro, eu falei pra você que eu tô na segunda edição, é, segunda edição, assim, novembro do ano passado. E já tá na segunda edição. E tô na segunda edição, ele, e assim, as pessoas vêm falar comigo, me mandam, postam no Instagram com livro, sabe, mostrando a dedicatória, querem a minha dedicatória, e assim, são pessoas de várias, tem pessoas de RH, pessoas da área de universidade, mas tem estudantes, tem pessoas mais novas que, ai, você pode, você encaminharia um livro pra gente, nós estamos fazendo um trabalho na faculdade, numa cidade que eu nunca nem ouvi falar o nome, no interior, no nordeste, não sei o que, sobretarismo, aí eu falo, lógico, né, mas ai vocês vão ter que postar, porque eu tenho que contar que alguém tá, alguém ai tá mexendo com esse tema, entendeu? Porque o que eu quero é justamente isso, né, você sabe que quem vende livro não ganha dinheiro com livro, né, o livro, eu acho que ele, tudo bem, ele pode mostrar um pouco de credibilidade, o que você faz, mas ele é principalmente pra gente expandir um tema, né, e eu acho que isso é legal, a gente poder expandir uma discussão, então o meu LinkedIn, eu uso muito pra isso, né, o Instagram é um pouco, mas o LinkedIn é muito pra isso, então eu coloco lá, eu jogo uma coisa meio polêmica, e pergunto a opinião das pessoas, sempre ligado ao aitarismo, né, e as pessoas trazem muita coisa legal, sabe, dificilmente eu vejo um comentário que eu falo, nossa, por que que essa pessoa falou isso, né, que preconceito, dificilmente, normalmente eu vejo pessoas trazendo exemplos, ou trazendo questionamentos que vão me abrindo também pra isso, sabe, eu acho isso muito legal, e como que a sua consultoria pode ajudar as empresas, as pessoas que estão assistindo aqui, os RHs estão ouvindo, e falam, poxa, bacana, vamos pensar num programa assim, como que a sua consultoria ajuda as empresas? Então, eu, como eu te falei, eu posso trabalhar, seja através de uma consultoria, parceira, ou eu entro direto dentro de uma empresa, olha, então o que a gente precisa fazer, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu tenho que chamar parceiros pra fazer, ou consultorias parceiras pra fazer. Normalmente a gente não entra sozinho, porque são programas grandes, pelo menos nas empresas onde eu trabalho, são empresas bem grandes, e não é a Fran sozinha que vai fazer, e não é só, mas a gente, eu gosto de trabalhar de uma forma participativa com a empresa, sabe, de ver que, sei lá, tem alguém lá dentro que está preocupado com isso, então vamos juntos ver qual que é a questão, até pensando numa coisa que você falou, ah não, a minha empresa não quer, quer ficar bem na fita, não vou nem fazer, não, vamos, vamos, só que o caminho é outro, entendeu, não vamos desperdiçar essa oportunidade, você quer ficar bem na fita, mas o teu presidente não acredita em nada disso, então tá bom, então vamos começar por aí, ele não acredita, então vamos começar por ele, sabe, então assim, eu acho que é isso, se a gente quer fazer a mudança, a gente tem que pensar num jeito de conseguir a mudança, não importa que seja eu, não, vamos tentar, vamos tentar fazer com que ele ache que a ideia foi dele, inclusive. Olha que maravilha, essa consultoria tá ótima, ela faz tudo isso e mais um pouco, ela faz a diversidade itária, ela faz, ela convence o teu CEO, essa é a Fran, Fran Winandi, tá perfeita. Bom, Fran, você acha, que tipo de mensagem que a gente pode deixar, ou então algum tema que a gente possa não ter falado, que é importante que a gente como profissional, como empresa, como RH, esteja escutando agora, se você puder. É, olha, eu gosto de falar que assim, hoje esse pode não ser um problema seu, mas amanhã vai ser. Eu gosto de finalizar com isso, pra dar uma cutucadinha, né, então, lá atrás, quando eu tava no meu mestrado, que eu fui conversar com pessoas de RH, eu falava, tá bom, só que assim, hoje você tem, sei lá, 40, né, só que quando você tiver com 60, você vai tá passando por isso, e você hoje tem a oportunidade de pavimentar esse caminho, e não tá fazendo nada. Então, quando chegar lá, você não reclama que tá acontecendo com você. Rui. Então, eu acho assim, você é da área de RH, isso pode não ser um problema hoje seu, pra você pessoalmente, mas amanhã ele vai ser, porque se no mundo... Se você tiver sorte, vai ser. Não, se você tiver empregado, mas não, se não vai ser de qualquer jeito, se você tiver vivo. Mas se no mundo de cada duas pessoas, uma tem preconceito, então, dificilmente você não vai sofrer em algum momento da sua vida. Então, você precisa já começar a trabalhar isso. E preconceito não é uma coisa que você trabalha de uma hora pra outra. Não adianta querer ser imediatista com isso. É um negócio que é difícil. É uma construção de mentalidade. É isso mesmo. Porque, pensa, você tem um filho que tem, sei lá, 25 anos, e ele chega em casa com a namorada de 40. Pronto. Só pensa nisso. Você tem preconceito ou não? E aí, pensa em várias... Tem várias outras coisas que eu posso jogar aqui pra chocar, sabe? Mas a gente tem paciência, a gente tem, mas como que eu posso fazer pra desconstruir isso? Minimizar. Minimizar até onde eu quero chegar, né? Como que eu quero que a minha empresa seja vista? O que que eu quero, né? Que legado eu quero? Será que isso não pode ser? Porque o meu eu descobri que era. Quando eu descobri que tinha isso, diversidade etária, etarismo, foi uma coisa assim, meio que o meu ikigai, sabe? Foi assim, é isso. Eu tenho que mexer com isso, porque eu não tô... Por que que eu não tô feliz como headhunter se eu tô ganhando de dinheiro, né? Porque dinheiro, sem propósito, não vai me trazer felicidade. E aí, eu tô infeliz, por quê? Porque eu tenho que apontar, trazer pra empresa aquele menino de 28 anos, e eu não posso trazer o outro que eu achei muito melhor só porque ele tem 50. Indicar, né? Então, eu não tô fazendo uma coisa que eu considero correta. Eu acredito. Que eu acredito. Não que eu não vá trazer o menino, mas eu quero poder trazer também o mais velho, né? Então, acho que é a gente começar a pensar nisso. Que legado que você quer? Você, como RH, você quer o quê? Você quer que lembrem de você pelo quê? Então, acho que é isso. Que lindo. É isso mesmo. Fran, adorei o nosso papo. Espero que você esteja aí também, tenha gostado, já curte, já compartilha. Todo mundo precisa ouvir sobre esse tema. É um tema que, assim, me trouxe muito conhecimento. Eu sabia muito pouco. Vou ler, vou saber mais ainda. Obrigada, Fran. Foi muito rico. Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer. Realmente, a gente aprendeu bastante de como fazer isso na prática, de quanto os nossos preconceitos não podem nos limitar, do quanto a gente também perde dinheiro quando nos limita, perde conhecimento, perde tanta coisa, né? Quando simplesmente um preconceito faz isso com a gente. Então, que legal que a gente aprendeu um pouco mais hoje. Te agradeço muito, muito mesmo. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar semeando. Isso mesmo, semeando. E com essa sementinha, a gente vai deixar o teu Instagram, o teu LinkedIn. Algumas das redes, a gente põe na descrição do vídeo para o pessoal entrar lá no LinkedIn, curtir a sua página, te acompanhar. É um assunto muito rico, um tema muito importante para a gente que é de RH, gestão, líder, dono de empresa, empreendedor. Gente, ter esse conhecimento. Então, te agradeço demais, viu? Legal, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, até a próxima. Fica com a gente. E beijo, tchau. Tchau.